Melhorar a eficácia das aplicações, racionalizar a utilização de defensivos agrícolas, mitigar a contaminação humana e ambiental decorrente de pulverizações agrícolas. Estas são algumas das vantagens daqueles que adotarem as orientações apresentadas na rodada de cursos de boas práticas para aplicação de defensivos agrícolas realizada pela Ematerascar, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Na região de Santa Rosa, centenas de agricultores participaram dos treinamentos realizados nos meses de maio e junho. As capacitações previstas no projeto estadual Inspeciona-RS atendem às instruções normativas vigentes quanto à aplicação de herbicidas hormonais. As novas regras para a aplicação destes produtos consideram os impactos causados por casos de deriva do herbicida 2,4-D em culturas sensíveis. A comprovação da participação dos cursos é condição obrigatória para aplicadores de herbicidas hormonais. No momento da aquisição, precisa ser indicado quem fará a aplicação, o próprio produtor ou um terceiro que deve ter necessariamente feito o curso. Conforme a instrução normativa, o produtor somente pode aplicar produtos agrotóxicos hormonais quando respeitadas as condições meteorológicas. Então, ela preconiza que o produtor tenha conhecimento de quais são as condições climáticas ideais e necessárias para a aplicação dos herbicidas hormonais. E são elas, então, a velocidade do vento, que tem que estar entre 13 e 10 km por hora, a umidade relativa do ar, que não pode estar menor que 55% e a questão da temperatura, que tem que estar abaixo de 30 graus Celsius. Então, todo produtor que for utilizar um herbicida hormonal, ele vai ter que, obrigatoriamente, seguir esses padrões. Ter esse controle aqui na lavoura, ter os aparelhos que são capazes de averiguar essas condições para poder, então, só assim, aplicar o herbicida hormonal. Também é exigido que a aplicação seja feita em equipamento tecnicamente adequado, inclusive com bicos compatíveis, conforme a recomendação do fabricante do produto. Estas são algumas das orientações apresentadas no curso e que também preservam a saúde do aplicador. E, dentre uma das práticas que a gente realizou, foi de captar a vazão em cada ponta de pulverização. Primeiro, nós medimos a velocidade, velocidade de trabalho do produtor, aqui no local onde ele faz, geralmente, as pulverizações. Tendo a velocidade de trabalho medida, a gente partiu, então, para a coleta do volume das pontas de pulverização, para, assim, nós termos o volume de cauda final que ele pulveriza por hectare. O uso dos equipamentos de proteção individual também é importante para a promoção do autocuidado e da saúde. O uso do EPI evita a contaminação inalatória pelo nariz e dérmica pela pele. Primeiramente, para vestir o EPI, nós colocamos o jaleco, o jaleco, né, que é essa parte aqui. Então, nós colocamos a calça, a calça do EPI. Depois da calça, então, a gente coloca as botas. Após a colocação da bota, o avental protetor, sobre o jaleco e sobre a calça, né. Nós colocamos a máscara. Após a colocação da máscara, nós colocamos o boné árabe. E, nesse caso aqui, nós temos o boné árabe, já com a viseira facial de proteção junto. Coloca os dois em uma vez só. E veja, então, as luvas próprias, né, para manuseio dos agrotóxicos. E já vem junto aí no EPI. O produtor inserido no projeto do Inspeciona RS, além do treinamento, pode receber visitas da assistência técnica sem custos em sua propriedade para inspeção de pulverizadores e orientações para diminuir os custos de produção e aumentar a renda da propriedade. Além disso, ao compreender os fatores envolvidos na aplicação de defensivos agrícolas, o produtor tem a oportunidade de melhorar a eficiência do controle de pragas, de doenças e de plantas daninhas. Os produtores interessados em aderir ao Inspeciona RS podem buscar mais informações junto ao escritório da Emateras Car de seu município.